Olá, bem-vindos ao Sobretense. Hoje vou fazer dueto de brigadeiro de copo com frutos silvestres e cappuccino. Para fazer esta deliciosa sobremesa, vou usar os seguintes ingredientes. 1 lata de leite condensado com 397g 1 colher de sopa de manteiga 200 ml de natas frescas 1 colher de chá de café solúvel 45 ml de boelas de caramelo 300 ml de natas frescas para bater 50g de açúcar em pó 100g de frutos silvestres Açúcar em pó para polvilhar Grãos de café para decorar Cacau magro em pó para polvilhar Num tacho antiaderente, coloque o leite condensado e junte a colher de sopa de manteiga. Sem parar de mexer, deixe cozinhar em lume brando entre 15 a 20 minutos. É importante que o lume esteja baixo. Quando a massa descolar do fundo do tacho estiver no ponto brigadeiro, adicione aos poucos, e sem parar de mexer, os 200 ml de natas. Quando estiver tudo bem misturado, ver-te a metade do creme até 2 terços de 4 chávenas de café ou cupinhos. No restante creme que sobrou, adicione o café. E o bale-se caramelo. Mexa até que tudo fique bem misturado e deixe aquecer um pouco. Divida o creme até 2 terços de mais 4 chávenas de café ou cupinhos. Coloque as 8 chávenas no congelador durante 10 minutos até que os cremes fiquem frescos e cremosos. Entretanto, bata os 300 ml de natas até que fiquem fofas e volumosas. Enquanto bata, adicione aos poucos os 50 gramas de açúcar em pó e bata até que fique chantilly. Com a ajuda de um saco ou uma seringa de pasteleiro, cubra os cremes com chantilly. Decore as chávenas de brigadeiro branco com os frutos silvestres e polvilhe com açúcar em pó. Colvilhe as chávenas de brigadeiro de cappuccino com cacau em pó e decore-as com um grão de café. Estão prontos a servir! Esta sobremesa pode ser servida 2 chávenas por pessoa ou cada chávena também pode ser partilhada por 2 pessoas. Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau!